Mas olha lá quem vem chegando O baile da mariquinha O baile da mariquinha O baile da mariquinha E os convidados do baile O baile da mariquinha Uns a pé e de a cavar Outros de carreta vinha E começava a dançar Gente grande e pequenininha Errou na meia canha Com trovas e ladainhas Muito casamento deu No baile da mariquinha Mas no baile da mariquinha Tinha de tudo pra moçada engraxar o bigode É verdade Tinha costela gorda Isso Mulita na casca Café preto com mistura Bolo frito Cuscuz Ih, não esqueça da velha Que é com a virada A senhora na cozinha Ficava muito engraxada Que telefone de açougueiro Que a segurança do baile Era de primeira linha Tinha, tinha, tinha Tinha o zapa no comando Mas no copo ou bijuquinha E se estourasse a peleia O tio zapa que atendia Tirava a enteada lá pra fora E no tapa resolvia A alegria continuava No baile da mariquinha E no tapa resolvia A senhora na cozinha 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 Abertura